Então menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara, o beijo te enlouquece e tu fode alucinada Trava na pose, oi, chabalos vão dar um close Trava na pose, chama nozão vão dar um close Trava na pose, chama nozão vão dar um close Trava na pose, chama nozão vão dar um close Depois de rolar, não vai planar, pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles levem elas dentro do carro de cotão E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Se usou a carição, meu coração Com flores, tu levaste mi tristeza Com flores, oi, chabalos vão dar um close Dibucaste pela nobleza Olha aquela challenge, oi, chabalos vão dar um close Sweet, baby, 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 baby We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up Primeiro, joga a nota da Glock Fode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E a vida gosta da verra Ai, bebê Bota, 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 bota Vai, bota, bota Pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Ai, ai, malva Adibida por hoje, senta e vai Contra e propaganda Mat leap Al Mina da capital O amor, se acaba por mim D'á E você sabemos fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Devagar Descendo e subendo Depois do galar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Can't kiss me slip and I'ma up it when I howl And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu O gala mulher, sabe que no meu som é te dança Não prepara que vai começar Senta, brava, porque tanta força Eita moça assim vai machucar Senta, brava, porque tanta força Girls, 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 glitter, 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 glitter Together, forever, we're Linda And together, that's friends Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é Guaravita Põe no ar Minha bitch, eu quero voar Minha bitch, eu quero voar Minha bitch, eu quero te esquecer Colocando, 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 colocando nela Colocando Do baile de tambor Do baile de tambor Do baile de tambor Eu venho porque pi- I'm better on the beach so it's not nice Oh, it's so big, work, no, never fit E o taz E o taz E o taz Se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Nós já é malvadão mesmo, nós já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 aquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm here Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer a imagem Minha piroca é só somar Rebolando bem devagar Contrair na xereca que é uma espetacular Você se foi, gostava tanto de você Boa noite, baile, baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Não sei por que você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can throw the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Oh, my God Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Tão falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca no cabelo Oh, oh Oh, oh Oh, oh I'll be fucked up If you can't be right I do the time Do that I never would I told you I change Pessarinho Que isso é esse Mexica bunda Mexica bunda Mexica, mexica, mexica Bunda, bunda, bunda Bunda Pumbala, pumbala, pumbala Pumbala, pumbala, pumbala Pumbala Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou, eu vou desar E o que eu reposso o teu agulho? Eu tô vendo do cano pra furando com os amigos da boca O cano das águas de bate do Platão foi sofrido e não vou adoblidar Ela quer o lance que esconde do robôs e proibida da vinha tá louca Se esconde a minha sua partida ela joga a confusa querendo lutar Vem cá, liga 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 O papai que tá na zaga Eu vou ter que cumprir com você Essa é pra você, novinha J.P. Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar Falada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles levem Elas dentro do carro de cotão Passam Passam As piranha me amar Daquele jeito As piranha me amar Daquele jeito Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão O nome é esse não é Eu nãoоче Eu tenho que inserir Mas não há É só botada Vai, meu bebe Mira,Ra Susan, vou a minha Minas Mães, as Mães, a Posth eu Botas, a Amongst Ahn Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Olha a tela, Chilis, ouve We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you, I Let me get your girl, she be tryna flirt So I tell her, wait, wait, whoa, 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 whoa From the back, from the back, from the back From the back, from the back, from the back From the back, from the back, from the back 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 I'ma beat that hoe from the ass Beat that hoe from the back Beat that hoe from the back Beat that hoe from the back E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love De aerossol, drogas novas, quatro carros, putas novas Só mentira, broken heart, só vai ser a pera e o ruzão Tudo isso, o pera e o ruzão Não é mamãe Pode ser gostoso Chamo teu fogo, meu legão Ele é bandido Ah, volta, vem aqui E me soltar, só, só, só Da Santa, só, só E lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Só chame ela de puta E não pode parar Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa eu te honrar O negócio é mentir Que o negócio é maltrata Que o negócio é lixo a nada A vontade é doada Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No colchão Fazendo dom, 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 dom Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Busca e deixa ela na onda E o cão que perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de babo 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Beber tu se fudou Tu tá na treta de abate Da tropa do marido Pai do peixe Ei marido Pai do peixe Pai do peixe E que força Do carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famos dentro do mundão Atra do bar eles é pelas retas Do carro de cotão Pai do peixe Que tá de uma vez Pai do peixe A louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez Ei Se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer De provocar E deixar você querer As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Se eu tocha vai que nós dois Não sei o que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Mexica Buda Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, baby, tu se fudeu O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, brava, porque é tanta força Eita, moça, assim vai machucar Senta, brava, porque é tanta força Pink, 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 girls, 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 glitter, 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 girls, 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 girls Together, for us, we're Linda and Feathers, those friends Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse amorinha que teu bumbum balança Que gravei esse lorinha que teu bumbum balança E a menina dança Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Põe no ar Minha bitch Quer voar Colocando, colocando, colocando Colocando No baile de Tavinho Tá na treta de abate Da tropa do maridão Ei maridão Tropa do peixe Eu venho porque Eu venho porque Se essa bunda Se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas De diamante Pisa o cordão Inquilorante Só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice Can I sip on the cup Mix it with some 1942 And I'm beating you up Girl, you chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Minha piroca é só suar Rebolando bem devagar Contrair na xereca Que cama espetacular Você se põe Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei Tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo a ver Quem te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei marido Rapa do peixinho Rapa do peixinho Ninguém te forçou Outra time Baby can float a pipe Gotta know what it's like Yeah yeah Oh 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 Baby I need to know I need to know Yeah Tão falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Xícara é uma coisa que coloca na cabeça Eu tôардholta, peche com a bunda Veste com a bunda Boa, 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 boa Girl, I love you and we Do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, baby, tu se foda Yeah, 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 yeah It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Kill her fossil, till I blow up Do veneno, do crano, bafurando com os amigos da boca Do cansa, aguas, bate, do plantão, vou sofrido e não vamo blindar Ela que é um lance, esconde do romance, broida, via taluca Se esconde que eu sou planta, ela joga a confusa querendo lidar Vai, Calita Hey, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Provocar e deixar você querer Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, eu quero voar Haha, vai pegaz Pique, pique, pique de indústria Bota aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Bota a treta